E o Setembro Amarelo chegou! É uma campanha dedicada à prevenção do suicídio e à promoção da saúde mental. Durante este mês inteiro, várias iniciativas visam aumentar a conscientização sobre a importância de buscar ajuda e oferecer apoio emocional a quem precisa. O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, é uma das organizações que desempenham aí um papel fundamental nessa causa, oferecendo apoio gratuito, emocional e sigiloso. Uma palavra amiga, um abraço, ainda que a distância, um conforto, quem não precisa de um pouco de acolhimento em momentos difíceis da vida? Ao passo que às vezes parece difícil achar esse acolhimento, pode ser um pouco difícil buscar por ele também. Mas a verdade é que muitas vezes a ajuda está bem na frente dos nossos olhos, ou melhor, no teclado do nosso celular, e simplesmente não sabemos. O Centro de Valorização da Vida, mais conhecido como o CVV, tem esse intuito. Apresenta alternativas e uma palavra amiga para aquelas pessoas que acham que chegaram ao fim. O suicídio hoje é um problema de saúde pública no país. Problema este que muitas vezes pode ser evitado por meio de ajuda. Uma das possibilidades é o suporte oferecido pelo Centro de Valorização da Vida, que presta apoio emocional de forma gratuita, 24 horas por dia. O CVV traz para o Setembro Amarelo deste ano, 2024, o tema Acolher é Cuidar. Onde a gente convida as pessoas, qualquer pessoa da sociedade, a eventualmente se perceber que uma outra pessoa está passando por algum problema emocional, a chegar perto, a acolher a pessoa de forma tranquila, empática, harmoniosa, sem crítica, sem julgamento, porque às vezes a última coisa que alguém que está triste, às vezes deprimido, quer é encontrar alguém que traga mais aquele sentimento que reforça a dor dela. Todos os anos, em setembro, quando se levanta a pauta da campanha Setembro Amarelo, o CVV lança uma campanha interna específica. E neste ano, a ideia é fazer com que pessoas, de modo geral, sejam voluntárias do projeto e possam, da forma como puderem, acolher as pessoas que buscarem ajuda através do serviço. A gente convida as pessoas a fazerem, de certa forma, o mesmo trabalho que os voluntários do CVV fazem de acolhimento às outras pessoas. Nossos voluntários, eles trabalham basicamente através do telefone 188, um telefone fácil de gravar, 188, esse telefone está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, de forma gratuita, a pessoa não paga nada pela ligação. Inclusive, é interessante reiterar que as pessoas não precisam nem ter crédito em seu celular. Como é uma ligação gratuita, ela pode ligar mesmo sem crédito. E vão encontrar sempre voluntários do CVV, dispostos a ouvir empaticamente, sem crítica, sem julgamento, de forma a oferecer um verdadeiro ombro amigo às pessoas. Falar sobre ajuda e, principalmente, buscar ajuda é um ponto que deve ser abordado durante todo o tempo. Esta psicóloga, por exemplo, ressalta a importância de se abrir para alguém de confiança e também a importância de estarmos atentos aos sinais de pessoas próximas a nós. Quanto maior a desesperança, maior o desejo da outra pessoa de desistir, de colocar fim à sua própria vida. Então, o déficit na resolução dos problemas é um dos fatores associados ao suicídio. É muito importante que a pessoa possa falar sobre o que ela está sentindo, sobre o que ela está pensando. Porque quem tem de ação suicida, o que ele quer é acabar com o problema, com uma dor, com um sofrimento que ele acredita que é insuportável. Mas, muitas vezes, o conflito que nós estamos passando, o problema, não tem uma solução visível para a gente. Então, conversar sobre isso com uma pessoa, com um profissional que possa te ajudar a pensar sobre resoluções para o seu problema, para entender o que você está sentindo e como reagir melhor a determinadas situações é fundamental. Por isso, a importância da CVV e de outros projetos que visam ajudar as pessoas que estão em sofrimento.